Será que pensava que só nascia flores lá no seu jardim Que o sol do dia brilha só pra você E minha ausência não iria ser notada Estava enganada, dos beijos meus agora sente falta E aquele amor que deixou lá na lata De lixo não quer mais corresponder você E agora está perdida Querendo que eu volte pra sua vida E aquele cara que você chutou Foi pra muito longe e nunca mais voltou E me querer de volta é sua sina Seus versos de amor sem mim não rima Vai me implorar, vai rastejar Mas eu não volto pra você E me querer de volta é sua sina Seus versos de amor sem mim não rima Vai me implorar, vai rastejar Mas eu não volto pra você Não volto pra você E agora está perdida Querendo que eu volte pra sua vida E aquele cara que você chutou Foi pra muito longe e nunca mais voltou E me querer de volta é sua sina Seus versos de amor sem mim não rima Vai me implorar, vai rastejar Mas eu não volto pra você E me querer de volta é sua sina Seus versos de amor sem mim não rima Vai me implorar, vai rastejar Mas eu não volto pra você Não volto pra você Vai me implorar, vai rastejar Mas eu não volto pra você Não volto pra você Não volto pra você